Música Oi todo mundo! No vídeo de hoje eu vou me arrumar com vocês Lavar meu rostinho, passar meu protetor solar da Mad Sun E fazer toda essa maquiagem aqui de bonita Que é o que eu faço quando eu tô mais inspirada Seja pra fazer algum compromisso na rua, pra trabalhar Ou até mesmo pra gravar vídeos aqui pra vocês Eu recebi a linha completa dos protetores solares da Mad Sun Vou usar no vídeo hoje o protetor solar facial Que tem 30 de FPS O mais bacana desse protetor solar é que ele é próprio pro rosto Ele é oil free, então você pode aplicar e vir com a maquiagem por cima Que não tem problema nenhum, que não vai estimular a sua pele a ficar mais oleosa Muito pelo contrário, vai ficar bem sequinho Vai segurar o dia inteiro, além de já proteger o seu rostinho lindo E também vou aplicar o protetor solar com o mesmo fator de proteção nos meus lábios O mais bacana da linha de protetores solares da Mad Sun é que tem pra família inteira Desde, ó, pros babies, pras crianças com fator de proteção 60 Pro corpo fator 50, 30, em spray E aqui, ó, versão família Com 350 gramas pra passar todo mundo Tem bronzeador sem sol, tá? Pra gente não expor a nossa pelezinha e mesmo assim a gente ficar da cor do pecado Tem protetor solar que ajuda você a pegar seu bronzeado caso queira Isso é o pó sol Essa linha pode ser encontrada nas melhores farmácias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina E uma das coisas mais legais é o preço É uma linha muito acessível A média do protetor solar facial é R$17,90 E do grandão aqui pra família inteira é R$49,90 Todo mundo sabe, né, da importância que tem passar filtro solar Não só no verão, mas no ano inteiro Mas uma coisa que sempre pegou pra mim E garanto que pra muitas de vocês É que protetor solar nunca foi uma coisa muito barata Eu sempre paguei lá acima de 50 60, 80 pilhinhas Só no filtro solar do meu rosto E com certeza, ó Esse bonito aqui é muito bacana Porque dá pra usar o ano inteiro, dá pra aplicar maquiagem por cima E o custo-benefício dele é maravilhoso Então se você quer ver como esse bonito fica sequinho no rosto Como eu fiz essa maquiagem Senta aí, continua assistindo E bora lá A primeira coisa que eu faço logo que eu acordo É lavar bem o meu rosto Com um sabonete específico pro meu tipo de pele E pra uma limpeza mais profunda E pra tirar todas as impurezas Eu aplico um adstringente Também específico pro meu tipo de pele O próximo passo é aplicar o protetor solar da medição de fator 30 Em todo o meu rosto Incluindo no colo e pescoço Também aplico nos meus lábios Que é um lugar que a gente normalmente esquece Que precisa de proteção Agora, depois que o protetor solar secou Tá na hora da gente fazer a nossa maquiagem E eu vou aplicar uma base de cobertura leve Que é o que eu mais gosto pro dia a dia Corretivo pra mim é indispensável Principalmente nas minhas olheiras E no caso de hoje Nessa espinha monstruosa que eu estou no queixo Preenchi as sobrancelhas Sempre que eu me maquio Eu acabo preenchendo Mesmo tendo micropigmentação Eu gosto E minha dica para as ruivinhas de plantão É apostar numa sombra marrom de tom quente É o que mais se adapta a nossa cor de sobrancelha Também vou iluminar logo abaixo E aplicar uma máscara em color Pra deixar tudo no lugar Aquele nosso contorninho velho de guerra Pra deixar a carinha mais fininha E tirar um pouco da brancura Que é peculiar Sempre gosto de um pouquinho de iluminador E eu opto por um mais discreto pro dia a dia Deixo o glamour e os super brilhos pra noite E pra dar aquela coradinha Um blush rosado nas minhas maçãs É claro Nos meus olhos eu gosto de aplicar uma sombra cremosa Levemente dourada De uma forma bem sutil Só pra dar um brilho na pálpebra E hoje eu vou fazer um delineado gatinho Fininho Não muito exagerado Apesar de eu gostar bastante daqueles bem bafônicos O lápis bege na linha d'água aumenta o olhar Além de deixar com uma cara mais acordável Eu gosto muito E aí é só finalizar o olho com muita Mas muita Muita, muita, muita máscara No bocão vocês sabem que eu tô viciada em batom nude Então eu optei por um nude levemente rosado Desses mattes que ficam bem sequinhos Que duram pra caramba Essa é a nossa maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Essa daqui é a minha versão de make básica Mas completinha Porque é muito provável que se um dia você me encontre na rua Eu esteja com a cara limpa, lavada E só de protetor solar Porque nem sempre eu tô com... Tô... Preguiça Rola preguiça É Mas eu adoro o resultado Eu acho que fica natural E ao mesmo tempo tem contorno Tem iluminador Tem blush Tem um batom bonito Um olho que eu gosto muito E que eu acho que valoriza bastante o meu olhar Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar aquele joinha bonito pra mim aqui embaixo E também não deixa de... Ó... Comentar aqui embaixo Os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos à casa É de vocês Beijo A gente se vê num próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau